E aí Puta que lá merda Mau ai coi Não colocou também não queirois seu filho da mãe Coloquei Deu TK no queirois hoje mano, cê é louco Que? Cê vai dar TK no queirois? Deu TK nele hoje acho que o Gu Não eu tomei TK O Gu foi você fiado Eu tomei queiro TK nessa partida Eu não sei quem que era o filha da puta que ficava me atirando toda hora O Gu me atirou no ataque mano esse maldito Aí depois na defesa de novo E aí Queirois? Tomei um TK e ainda fiquei em primeiro no vídeo? Então mostra hein Eu perdi uns pontinhos ali no queirois Ô coi o dificil é ser da TK e ficar em primeiro Ah é? É lá na cozinha gente É porque cê perde ponto quando cê dá TK É porque cê perde ponto quando cê dá TK Como que eu acertei em você coi Controle biológico localizado É onde essa porra? Ah lá em baixo Embaixo pra variar É o choque né mano Vou fazer o ferro né Pô a ribana pode entrar lá pelo sul né mano Não precisa ficar marcando na frente da garagem aqui Não meu não Ah tinha preso Ah meu Deus ficou preso Já abriu um buraquinho ali Ih pende fruta Pera aí Pelo menos 10 pontos aqui 10 segundos Alô? Oi Oi Tudo bem? Faltam 5 segundos Aham Pode deixar Mais tarde eu li Não meu pode ficar lá Prossiga até o container biológico e proteja-o Olha esse burquinho aqui Alguém vai quebrar a garagem? Espera a rush bem aqui véi Opa É lógico que vai Ó o neto Tô com medo dos cara jogar C4 lá de cima Tô com medo dos cara Eu consigo Um minuto Um minuto Queimou Queimado Cadê a tu? Não tem granada Bota outro Estourou quantos? Joga o teu bagulho aí, peraí. Vê se vai queimar. Vê se vai queimar. Smoke já era. Ativa o teu bagulho. Ai! Vai me interrogar, vai me interrogar! Aê, caramba. Fui pra cima das pessoas aqui. O cara falou que o Bench morreu, que parte. Ó, caveira vai botar a cara. Correu. Recrutão, recrutão do lado. Recrutão vai botar a cara. Recrutão vai botar a cara na esquerda. Meu Deus do céu. É, caveira tá miada. Recrutão. Grava aí, Igor. Recrutão vai botar a cara na esquerda. Vai, vai, vai. Continua indo, o coin. Não, atrás, atrás. Aquela escadinha ali. Obrigado. Comentei. Que estranho vou botar a cara aqui. Eu vou dar uma volta. Esse cara fica tudo aqui, mano. Matou o recrutão. Matei nada. Acabou a minha bala. Eu nem atirei. Acabou a bala. O bicho é louco. Ô, Queiroz, isso aí, isso aí, Queiroz. Fazendo certinho, indo pro outro lado. Que, mano, ia dar merda. A arma travou, mano. Ué, essa eu não entendi, não. Recrutão tá em cima, gente. Ô, Queiroz. Quando é muito perto do objetivo, não quebra no soco, não. Quebra no tiro. A caveira tá aqui, ó. No quartinho. Tá aqui aonde? Tá aí, ó. Onde que marcou aí, 10 metros? Atira a varada na parede. Atira aí, ó. Caralho, o drone não tá marcando. O que que esse drone aqui? Peraí, marca aquela porta ali, ó. Caralho, meu drone? Qual porta, João? Ali, ó. Naquela ali que eu marquei. Pronto. Deixa aí, Queiroz. Deixa aí, Queiroz. Aquela porta ali. Que eu vou entrar, que eu vou entrar. Ela entrou no quartinho. Tudo, Queiroz, vai. Voltou, voltou. Aí, ó. Tá aí, ela tá aí. Tá no pinto aí embaixo, aí, ó. Ah, falou que tava aqui ainda. Entra logo aí, tio. Mas ela tá, mas ela tá. Entra logo. Entra logo da escada. Não, é, o drone tá me matando da escada. Entra, tio. Ô, aê. Eu tava dentro, caralho. Você é louco? O drone tá me matando da escada, porra. Moleque tremeu. Coi, tremeu. O que não foi? As balas do Fuse deu tudo um chute, ó, mano. Vou atirar com o Fuse e só pô. Fuse é um lixo, mano. Na moral, ó, não chegou o Fuse de lixo não, que a gente pega. Só o cara lá matou quase todo mundo, o recruta. Vamo aonde, pô? Eu preferia o bar lá. Não, o bar não, a cozinha lá. É, mano. Só que ficou contestado. Eu votei nesse. Eu tirei meu voto dali e votei nesse. Ai, meu Deus do céu, mano. O drone da Twitch, acho que não chegou. Meu voto tá ferrado, mano. Eu数ou. O drone tem um inimigo localizou o container biológico. Capaz, de boas vindas, pronto. A gente tem arame pra colocar aqui nos fundos aqui? Não, né? Torou. Linda, Beni. Cuidado. Não, não, sai, sai, sai. Ô Neto, vou passar correndo. Beleza, pode passar. Quem que tá atirando em mim, filhão? Como que o cara... Ah, mentira. Ah, vai tomar. Da onde, da onde? Lá de fora, como o cara... Ai, caraca, capitão desgraçado. Fazer uma coisa que eu nunca fiz, gente. Caralho, velho. Ô, não levantou, mano. Vai tomando buja. O cara tá me protegendo. É, você tá gravando a câmera lá, velho. Deitou, deitou, deita, deita, mano, deita. Ah, acabou a bala, acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala. Aqui ela tem o pau caramba. Quero ver. Tá na esquerda agora. Se eu quiser rushar com a 12... Gente. Fala. Fala, Gabriel. Boa. Depois vai ter vaga? Se tiver vaga, não se chama. Não tem vaga, mano. Não tem vaga, mano. Pode deixar, Gabriel. Se tiver vaga, a gente se chama. Tá? Tá bom, eu tô no bate-papo do jogo. Beleza. Pode ser lá embaixo, pode ser lá embaixo de novo. Fui bem de Ashe, fui de Ashe de novo. Gostei do rush dele, meu. Cê é louco, mano. Acabou as balas, era pra matar o Termite junto, velho. É, pra ter valado os dois. Já pego! Pego! Valado? Varado. Antes cê falou valado. Ah, então eu errei. Eu sei. Basta, mano. Cadê? Caramba. Caraca, hein, Hulk. Cê é chato, hein, mano. Que idiota. Deixou meu drone em paz. Sabe aquele é destruição drone? É, mano. Deixou meu drone em paz. O importante meu drone, fi. 10 segundos. 5 segundos. Ó o drone do Bené. Vá até o local do container. Ninguém tem C4 deles, é a impressão minha? Só o Smoke? Smoke não tem mais C4. Que foi? É. Smoke tem Biriming. Não, não tem C4. Não tem C4. Puxou pela porta ou pela janela, Neto? Eu? Ó, não tem, não tem... Pela janela. O carinho. Ah, é, não tem nada, Pat. Aí, ó, vai... Coloca no lado direito. Ah, com... Com o Jäger? Peraí, peraí, peraí. Já foi, ó. Vou ver o quanto tem dentro. Ó. Primeiro aqui, ó. Coloca o Fuse ali, ó. Dois. Acabou de morrer. Onde eu marquei. Três. Matou. Matou. Quatro. Não, coi. É onde eu marquei, cara. Olha pra baixo, véi. Já tá ali ainda. Coloca o Fuse ali, coi. Puxou. Já viu os cabelos no banheiro, né? Cadê? Cadê os caras? Onde entrar? Pode não, pode não, pode não. Desculpa, gente. Ah, mano. Morri. O... O Jäger tá de baixo? Tá... Tá atrás do escudo. Atrás do escudo. Matei. Boa, mano. Boa. Boa. Vem ser meu, hein, Gu? Caralho, Queiroz. Ah, cê é louco, mano. Toma no cu todo mundo. Tava querendo pegar a... Ô, Neto, eu duvido que você dá TK no último colocado. No coin. Duvido. O coin fica puto, não dá, véi. Vai ser... Vai ser cozinha, é? Não, zoa ou não, pô. Vamos cozinha. Vou jogar sério. Então vai, cozinha, cozinha. Cozinha, cozinha. Última vez que eu dei TK porque tava 3x0 no coin, a gente perdeu de 5x3 e o coin ficou puto. Fala alguma coisa, coin. Tô mastigando alface. Fica mastigando, né? Isso aí faz mal, véi. E aí, Gu? Que que cê tá fazendo? Chupando, né, irmão? Deve tá. Não, eu tô jogando. Eu tô falando aqui toda hora. Não. Tá chupando uma coisa. Tem que sair, cadão, mastigando. Onde cê tá jogando? Na Oregon? Hoje eu tô jogando aqui. Não tô jogando na Oregon, não. Não tô jogando na Oregon, não. Tô jogando na Oregon, não. Alguém vai reforçar o sapão ali? Aqui, ó. Tô jogando no chalet. Aqui, ó. Destrói aqui, gente. Ô, Queiroz. Tem brebinha? Aqui o quê? Tô jogando a Twitch aí, mano. A gente vai pegar esse porquê, gente. Só mais 10 segundos. Ah, nesse mapa aí é mó mó difícil. Cadê você, Gu? Viado? É mó difícil pegar esse porquê. Mano, ali, ó. Brimbinho ali no coisa. Queiroz. 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 Aqui, ó. Marquei. Repondo o novo carregador. Pra quê? Pra gente ver os caras que pular a janela. Os caras pular a janela, eu mato. Pô, relaxa. Que porra é essa, mano? Relaxa, eu tô só destruindo aqui pra... Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Isso, é o cara que atira varado pelo buraco do... Do drone. Nossa, é mesmo, né? Entrou ninguém por aí, não, Pius? Não. Cuidado aí, Valky. Você jogou a câmera lá fora, Valky? Joguei. Jogou o coin? Jogou. Muito boa, até. Morri e ficou do lado de uma pedra. Foi o único ruim dela. Dá pra ver até a janelinha. Boa. Fim para na janela. E aí? Põe. E aí? E aí? Caraca, tomei na bunda, véi. Hummm, gostosinho. Tá na principal ali. Tá na principal. Na vareira ali, ó. Ah, mano, para! Ah, mano. Gastei um pente tirando na cabeça dele. Caraca, pulei, a puta saiu. Ah, bistátil, voltou pro Teco. Ah, mano. Tava olhando pra um lado e ela vendo o outro. Estão protegendo o container. É hora de ir pra cima. Costa. Aaaaah! Tava de costa, mano. Nossa, que herói. Tá pegando, caralho. Ah, mas tem um monte vindo de tudo que é lá. Tem nebulado. Nossa, bateu na barriga dele, véi. Ele morreu por causa que aquele nada bateu na barriga dele. Ele não foi porque explodiu a granada. Ele tem might aí alguém? Vai ser aonde? Na garagem? O Cone falou que vai ter might. Não, eu vou Twitch. Tá, quero ver sendo destruído essa porra. Toda vez dá merda. Vai dá merda. Vai dá merda. Vai dá merda. Ah, se der merda eu rush pelas costas lá e quebro. E aí ó, o cara pra um player, filho. Vai matar ninguém do mundo. E eu não vou matar ninguém. Eu também não. Eu não vou matar ninguém. Nem eu. Eu quero que se foda. Eu tô jantando. Se ninguém matar ninguém, como a gente vai vencer, filhão? Não vencer, não vai matar agora. Neto. Ninho Neto aí, pô. Jornal Nacional. Não, Brian. Eu já falei que não vou matar ninguém. É você que tá carregando todas aí? Deixa eu entrar correndo no objetivo com a granada na minha mão. Ô, Caralho. Você matou quantos, Caralho? Eu falei que eu ia matar alguém. Eu falei que ia carregar. Não, sério. Não. Ó, vamos observar a diferença. Você matou quantos? Fala. Eu matei um. Ih, eu matei quantos? Não sei. Eu quero que você carregue, filho. Eu quero que você ganhe. Então, filhão. Eu matei mais que todo mundo. Você vai matar um, vinte, trinta? Não, todo mundo não. Todo mundo não. É isso aí. Contêiner biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Ó, o Coy também. Coy tá carregando bastante. Carregando vídeo. Carrega nenhum jogo dele direito. Carregando vídeo. Ô, pessoal. Vara o buraquinho de drone aí da principal. Tem um escudo lá perto. Aí, go. Varei que eu acho que tem gente. Tem, não? Tô sem munição! Tô vendo ninguém, não. Vou dronar, vou dronar, vou dronar. Acabou minha munição! Marca. Se tiver, marca. Tem... Dois aqui, ó. Vem aqui, ó. Na principal. Então... Ah, na principal, beleza. Tô olhando, tô olhando. Calmei. Caramei. Pode entrar. Tô olhando em cima. Porra, mano. É mais fácil ver quanto tá lá dentro, né, mano? Aí, ó. Marca, marca lá. Marca lá. Marca lá. Quem tá lá dentro. Isso? Coloquei mais um. Vai lá, vai lá. Marca, se tiver... Se tiver... Se tiver pra matar... Marca aí. O cara já foi todo outro lado. Ah, é aqui em cima, mano. Aí, aí, ó. Vê o broquinho do dronar agora. Vê o broquinho do dronar. Puta merda. Ah, morri já. Caveira, caveira. Vê, ele tá me drogando. Morri, morri. Já era. Fudeu, mano. Errou. É que eu derrubei. E depois matei no... Na este, entendeu? É porque não passava pelo buraquinho do dronar o... o... o tiro. Ah, me ouviram. Ah. Ah! Boa. Coi. Tô loco. Ah... Tinha cara em cima? Não sei. Ah! 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 Oi. A caveira tava em cima. É, mano. Lá tô em cima. Caralho, coi. Ô, louco, coi. Choco demais. Ficou nervoso com o Gu. Da próxima vez eu... Nossa, ainda caiu no bagulho. Na defesa, irmão. Aqui é foda da tirada. Os caras, cada um matou oito, o outro matou sete, cê é louco. Zoado, hein. É que eu tava jantando com a mão só. Cês deu sorte, hein. Calma, mas o coi matou um graças a mim. Eu fiquei distraindo o eco ali. E o coi foi lá e deu uma volta nele. Tomou, tomou também. A caveira tomou. Nossa, é o bronze dois. Caralho, tá quase prata quatro. Quase prata dois. É, mano.